Há algo surpreendente que vai chegar nos seus caminhos e a espiritualidade vai te revelar agora. Meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Universo do Clarividência Online. Tenha certeza que acaso e coincidências não existem. Se você foi conduzido até esse momento, a espiritualidade tem uma mensagem que será entregue para você. Firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Teremos duas opções de leitura. Temos o tarô das sereias e o tarô da janela da vida. Quero ouvir as duas opções ou apenas uma, fique à vontade. Para ambas tiragens, teremos uma palavra especial, uma frase para você, para o seu momento atual, com o nosso oráculo. Enquanto você se decide qual opção você quer obter a sua canalização, Quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a superação das crises existenciais, para que possamos vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se você quer participar desse momento de oração junto conosco, é simples. Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Ou até mesmo, se quer pedir por algum ente querido, ou quer manter o sigilo e colocar apenas as iniciais, fique à vontade. O importante é você intencionar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Mas agora, vamos juntos, porque há algo surpreendente que vai chegar nos seus caminhos, a espiritualidade vai te revelar agora. Esse é o seu tarô do dia, o seu tarô de hoje, aqui no Clarividência Online. Começando com a nossa primeira leitura, o nosso primeiro deck, vou deixar o segundo tarô aqui ao lado. Vamos juntos. Vocês, meus amigos e amigas, autorizam o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Eita, lelê! Meu amigo e minha amiga, eu vejo aqui, tá bom? Fala sobre amor, fala sobre emoção, fala sobre sentimento, fala sobre mãos à obra, tá? Aqui tem uma energia, tá? De resgate, de reconexão. Alguns de vocês aqui, houve desentendimentos, houve má interpretação de alguma situação onde vocês realmente ficaram impossibilitados ou a pessoa, um ser amado, ficou impossibilitado de agir, tá? Mas eu vejo que há a escolha, há um prisma, entende? Há a forma como se é observado, assimilado e puxado para si a situação. Eu vejo que em primeiro momento houve um embate, houve o bater de frente, em julgar, prejulgar, mas quando a gente aponta um dedo para o outro, tem três apontando para a gente. Então, eu vejo que foi tudo muito pela emoção, aquele momento, pode ter sido uma situação de ciúme, se não foi com um ser amado, mas alguém que tem algum vínculo com você, uma parceria em algo com você, e houve um desentendimento, divergências da forma como assimila, como pratica e como faz, ou até mesmo como foi vendido, como foi distribuído. E esse desentendimento deixou aí vocês de uma certa forma de mãos atadas, deixou vocês impossibilitados, a pessoa falou que ia fazer algo e fez outra, sem te comunicar, sem pensar na consequência. Mas eu vejo que a pessoa também quer fazer por onde, de reverter a situação, porque há algo muito maior, há uma situação muito maior, há um objetivo em comum muito maior, e há um coletivo também, que faz uso, ou até mesmo tem benefícios diante dessa situação, que nada tem a ver com como está sendo feito, e sim aponta o receptor final. Então, meu amigo e minha amiga, pede aqui e fala que vai ter um momento de conversa, de equilíbrio, porque eu vejo um lado muito racional, vamos fazer acontecer, me colocar a mão na massa, e um outro muito guiado pelas emoções e pelas paixões. Há um casamento, há uma união, que realmente é muito próspera, se equilibram, se somam, mas quando vem um período de divergência, também é preciso ter a inteligência, para não botar tudo a perder. A palavra para vocês, tem movimento rápido, ação rápida, não vai dar tempo de ficar remoendo também, virou aqui, explore seu caminho. Há movimentação rápida, há acontecimento rápido, é preciso explorar realmente, fazer acontecer e seguir em direção ao sol, superar o que tem que ser superado. Olha, veio três, vamos ver as três. Reinvente seus limites, alimente sua alma e aprenda a ver o lado bom das coisas. Isso é muito importante, ver o lado bom, porque a pessoa também não fez na maldade em si, a atitude. Às vezes, eram as ferramentas que ele ou ela tinha em mãos. Então, pode ser que no primeiro momento houve desentendimento, mas agora com a cabeça fria, escute o que o outro tem para dizer. Veja o que essa pessoa, por que essa pessoa teve essa conduta e essa atitude. Está bom? Porque vai surgir, sim, no seu caminho, novas oportunidades, possibilidades. Não veja o rompimento aqui, tanto no sentido emocional, sentimental como profissional, de vínculo, o que quer que seja. Não tem rompimento. Muito pelo contrário. Não há um querer de rompimento, mas tem que haver, algumas vezes, um abrir mão de algo em detrimento de um bem maior, de se conversar, de se interpretar. E eu vejo pessoas trabalhando também em prol e em função de algo muito maior. Não são apenas duas pessoas, são duas pessoas que conduzem algo na qual há muitos outros também ao redor. Pode ser a matriar que um pai de uma família que tenham filhos adeque a sua situação ao seu momento atual. Aqui pede comprometimento, sim, mas mais do que o comprometimento que há, a conversa e a compreensão do porquê cada um tomou aquela atitude. Às vezes, não tinha outra oportunidade, outra possibilidade. porque eu não vejo a pessoa errando novamente no mesmo erro. Agora é decisão e escolha e movimentação rápida. Tá, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a vocês. Vamos agora quem se conectou à segunda leitura. Quero pedir para vocês para que deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. há algo surpreendente que vai chegar nos seus caminhos. A espiritualidade aqui te revela. Tá bom? Com relação à primeira leitura, às vezes, vêm muitas mensagens e aí a gente acaba entregando todas que aqui chegam. Mas algo surpreendente que chega aqui no seu caminho da primeira tiragem, com toda certeza, é essa reconexão, esse acerto. Tá bom? E as coisas voltando aos trilhos como tem que ser. Agora aqui a segunda leitura. Há algo surpreendente que vai chegar nos seus caminhos, a espiritualidade revela. Vocês, meus amigos e amigas que estão aqui nessa segunda tiragem, autorizam o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que estão conectados aqui conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. assim seja, opa, assim seja, assim é, e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, aqui já é, aqui é a união amorosa, tá bom? É o equilíbrio, é o ir em direção, é aquela, quando a gente não tem mais opção de ação, a gente não tem mais o que fazer. Todas as opções e oportunidades foram praticadas, colocadas à mesa e aí é esperar os resultados, é ter a certeza da colheita, porque quem planta colhe. É a falta de expectativas, mas não é a ausência de sonhos. É a falta de expectativa no sentido para não ser sempre conduzida a apenas um prisma, é aquela, eu vou aceitar o que o universo tem para me entregar. Eu recebo e agradeço, sem as expectativas e sim com a certeza de que o melhor foi feito e assim será a colheita. E sim, meu amigo e minha amiga, virá para você. Se você já tem alguém, é a certeza do equilíbrio, uma união, um próximo passo, uma próxima etapa. Quem não tem ninguém, se prepare, independente de idade, independente de situação que quer que seja, a cobra foi morta. Não há mais abutres, não há mais o que temer. Você merece ser feliz e é digna disso. E eu vejo sim alguém chegando em tua morada, em tua existência, morada, o seu eu interior. E a roda da fortuna trazendo essa grandiosa mudança. É independente de idade, é independente de condição, é independente do que quer que seja, que nada vai atrapalhar o destino que já está escrito. Vem essa mudança, vem realmente, tá? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. é a dança da vida. E saber se adequar, saber se posicionar e se colocar é o diferencial. Mas aqui é a vitória do amor, é a vitória do sentimento, é a vitória da espera. É a certeza de que sim, foi feito o melhor que poderia ter feito naquele momento. E aí vem a consequência. e é uma consequência realmente que te abre portas para algo tranquilo. Não é sem ter, não é ausência de desafios, mas é a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e saber que está tudo bem, está tudo em paz. Eu agradeço e sou grata pelo que tenho e me abro para receber aquilo que o universo tem para entregar e se manifestar em minha vida. E sim, você será muito feliz. Não é o tempo, não é a idade que vai te impedir de viver essa graça em tua vida amorosa ou a própria estabilidade, tá bom? Perdoe, ainda que o outro não esteja arrependido. Perdoar é a chave da libertação para essa paz. Muitos é que eu já vejo que já exerceram perdão, mas se de alguma forma você ainda não exerceu, pratique-o para exatamente tudo isso de se manifestar que está aqui. Se perdoe e perdoe o outro porque o perdoar é libertar. É libertador. Perdoe sempre, aprenda sempre. Tem uma energia muito forte aqui, realmente, a vida quer te conduzir a essa benção e precisa libertar o perdão. amar a si mesmo é o primeiro passo. Perdoar é um ato de amor próprio porque é libertador, é compreender, é aprender, é dar o próximo passo, é relembrar sem mágoas, é relembrar sabendo que foi essencial para te tornar essa pessoa que você é hoje. sem as mágoas porque de alguma forma a gente também permitiu que aquilo ocorresse porque os sinais são sempre dados mas às vezes as emoções não nos permite interpretar de forma correta e coerente os sinais que estavam ali expostos. Mas aqui não tem mais o drama, não tem mais o que temer. São tudo, todas as dúvidas e incertezas são apenas crenças limitantes que te impedem de enxergar. Está muito mais no seu mental no que realmente o que é materializado ao seu redor. Não existe mais certas situações. Já foi. E permanecer nelas é ilusão. Então se perdoe e siga em frente porque sim tem uma completude para você viver e ser muito feliz. E a roda da vida vai girar. Não tenha dúvida disso. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos agora meus amigos e amigas a quem deixou o nome aqui abaixo. Vamos nesse momento de oração. Vamos nos comunicar diretamente com Deus. Energia forte aqui que eu estou sentindo. Tenho certeza que essa mensagem foi transformadora para alguém. Agradeço a espiritualidade por ser vetor dessa comunicação e dessa mensagem. Vamos ao nosso momento meu amigo e minha amiga de oração. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir e ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível, dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!